O Cabuloso finalmente anunciou Nikão como reforço para 2023. Vamos conferir aí. É, já chegou aí, ó. Torcedor cruzeirense desde garoto. E o Nikão já falou agora como jogador do Cruzeiro. Qual é o sentimento de vestir essa camisa, hein, Nikão? Sou muito grande, muito feliz. Mais um sonho sendo realizado. Fico muito feliz de poder estar vestindo essa camisa que é muito grande e que sempre foi meu time do coração. O Nikão levou toda a família lá, né? Quando foi anunciado aí pelo Cruzeiro, tirou foto com a família lá. Também no Instagram, né? Ele deixou uma mensagem especial para a mãe dele, também cruzeirense, que infelizmente faleceu, né? Mas o Nikão fez questão de lembrá-la neste momento. E aí a gente confere na tela, Matheus, momentos do Nikão chegando à toca da raposa, né? Vai pegar a pré-temporada em janeiro, né? Porque agora já também entra o recessozinho. Mas é importante para ele conhecer ali o ambiente, né, Matheus? Conhecer os companheiros ali com quem ele vai dividir a equipe no ano que vem. Você achou uma boa contratação? É uma boa contratação, Sara. Eu acredito que o Nikão vai auxiliar muito o técnico pesolano ali no meio campo. E é importante se, apesar de ter chegado aí no finalzinho da primeira parte da pré-temporada, né? Que foram divididas aí em duas partes. Chegou no finalzinho, vai treinar a partir do ano que vem. Mas esse contato com os jogadores, com os funcionários do clube, é importante até pensando numa sequência, né? Porque o Nikão, ele precisa se ambientar com o Cruzeiro. Apesar de ser Cruzeirense, mas agora como profissional, como jogador, ele precisa conhecer, precisa sentir o ambiente Cruzeirense. É, Henrique, a gente está conferindo aí, né, as fotos que o Nikão postou com a família dele lá. E você acha que, pegando também a vantagem desse negócio, né, de ter sido por empréstimo, acho que é importante ressaltar isso, né, que vem por empréstimo pelo São Paulo aí o Nikão, é também um nome que te agrada. E lembrando, o torcedor Cruzeirense estava até discutindo um pouco isso, a 10 do Cruzeiro está vaga, você acha que vai para ele? Acho que não, acho que ainda vai esperar. Mas eu acho que o Nikão vai agregar muito ao Cruzeiro, muito. E ele tem uma versatilidade interessante. O Nikão pode jogar por dentro, pode jogar pelo lado, pode jogar atrás, centroavante, às vezes pode até ser esse cara de referência, não é tão comum, mas já fez isso. E aí, para o Pesolano isso vai ser interessante. Porque o Pesolano gosta que um jogador faça mais de uma função dentro de campo. E acho que isso vai agregar. Bato na mesma tecla que foi o problema dele no São Paulo, já falei isso aqui na primeira vez. O Nikão estava no Atlético Paranaense, que tem uma estratégia, um planejamento muito específico para o longo da temporada. O Atlético Paranaense, com o seu elenco, durante o Campeonato Estadual, o elenco profissional, os principais jogadores, fazem uma pré-temporada para começar bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, Sul-Americana, seja que o Atlético Paranaense for disputar. O Campeonato Estadual, eles usam para rodar a garotada da base, jogadores que não estão jogando tanto, tem essa estratégia do Atlético Paranaense. E já se tornou comum lá. O Nikão passou muito tempo por lá. Então o corpo dele, o próprio Nikão, se adaptou a ficar pronto fisicamente em março. Ano passado, com o Campeonato mais encurtado, o Brasileirão começando mais cedo, os estaduais mais apertados, o Nikão foi para o São Paulo com uma expectativa muito grande. A gente sabe que o Campeonato Paulista tem um tamanho muito maior do que os outros estaduais. Então, uma importância maior. Então o Nikão teve que jogar logo de cara. E não teve tanto tempo para fazer essa pré-temporada e sentiu ao longo do ano. A pré-temporada fez falta para o Nikão. Então acho que esses primeiros meses de preparação serão muito importantes para definir se o Nikão vai dar certo ou não no Cruzeiro. E seria no Cruzeiro e seria em qualquer lugar. Porque esse, para mim, foi o grande problema do Nikão na temporada passada. Estando bem fisicamente, tenho certeza que o Nikão vai ajudar muito o time do Cruzeiro. E como eu falei, ele ser um jogador versátil, que pode fazer mais de uma função, acho que agrada muito o Pesolano. Então o empréstimo é interessante por esse sentido. Não é uma certeza, mas se der certo, pode ajudar muito.